E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um Luiz de Responde Se você não viu os dois últimos, vou deixar aqui o link da playlist pra vocês verem, tá bom? Então gente, vamos começar e esse eu pedi no meu Facebook Então no próximo, se você quiser aparecer, é só me seguir nas redes sociais que ou eu posto no Snap Ou eu posto no Instagram, no Facebook e Twitter, vai ser muito raramente Porque tipo, eu não gosto muito de Twitter e também não tenho muito seguidor Então, ou eu vou pedir no Instagram ou no Facebook, é o que eu mais gosto de pedir, tá bom? Então é isso, vamos começar Gente, a primeira pergunta é da Giovana Vendito e ela perguntou quando a gente vai gravar junto Então Gi, é só a gente combinar, porque tipo, eu tô super afim de gravar com você Porque eu assisto todos os seus vídeos, então vamos gravar junto sim A segunda pergunta é do Pedro Gabriel e ele falou assim Não sei o que perguntar, só quero aparecer no vídeo Então você apareceu, é nóis Pedro Gente, a terceira pergunta é do Cauã Domingues Quando vai estar na sua avó pra gente gravar junto ou você já tá? Então, não sei se você sabe, mas minha avó se mudou, ela não mora mais naquele condomínio lá Mas é só você estiver lá porque ela tá perto, então a gente grava junto sim, é nóis Evelyn Borges perguntou Menina mais bonita da sua sala Pra mim, a menina mais bonita da minha sala Eu acho que a menina mais bonita da minha sala é minha amiga, que é a Juliana É nóis, Juli Diego Pérez perguntou Quantos anos você perdeu o BVL? Se eu não me engano, eu tinha 11 anos É, foi em 2014 Só isso que eu sei É, foi... calma Olha, foi em 2014, então eu tinha 11 anos É isso mesmo, eu tinha 11 anos Gente, a Isadora Benatis perguntou Música do momento A música do momento Que eu tô ouvindo bastante É em caixa do Léo Santana e do Kevin A Paula Vieira perguntou Vou mandar no WhatsApp É nóis, manda lá Letícia Oliveira Qual foi a sua melhor viagem? Tô com saudades Também tô Então, pra mim Viagem, não importa qual é a viagem Pra mim, toda viagem é boa Mas a melhor, melhor mesmo Eu acho que foi pros Estados Unidos Foi a mais legal pra mim Aí a segunda foi quando eu fui pro... Pra Fazio Iguaçu E da terceira pro Montreal Mas a primeira vez foi pros Estados Unidos Gente, a Bruna Manhãs perguntou Saber como vai morrer ou saber quando vai morrer? Eu acho... Tô morrendo de saudade Também tô, Bru? É nóis É... pra mim, calma Como vai morrer ou quando vai morrer? Eu acho que quando Porque aí eu faço tudo antes Porque aí eu não vou saber como Eu vou fazer tudo Porque eu não vou saber Em, tipo, em que parte do dia Essas coisas, sabe? Porque como? Por exemplo, se eu for morrer Por exemplo, andando de carro Eu vou ficar com tanto medo de morrer Que eu nunca mais vou andar de carro, entendeu? Então eu preciso saber quando eu vou morrer Eu prefiro saber quando eu vou morrer Porque aí eu aproveito e faço tudo Que eu quero fazer antes desse dia A Giovanna Gil perguntou Gosta de funk? Sim, eu amo funk É o meu... É o meu estilo musical mais da hora Macanuto perguntou Qual o seu sonho? O meu sonho mesmo? Sério, tipo, antes eu tinha muito o sonho De ser ator e modelo Eu ainda tenho Eu quero conseguir isso pra mim Só que, tipo, é tão difícil Que, sabe? Eu tô perdendo esse sonho, entendeu? E por enquanto É, tipo, o meu sonho mesmo É crescer muito no YouTube A Sarah Oliveira perguntou Você já fez algo? Algo ilegal? Você já fez algo ilegal? Olha, que eu lembro não Tipo, ah, todo mundo faz alguma coisa errada A mente, essas coisas Mas, tipo, fora da lei mesmo, sabe? Eu acho que não Porque, tipo, eu não sou muito de ficar indo pra rua Essas coisas Então, não Ashley Ferreira perguntou Qual é o meu maior medo? Meu maior medo? O meu maior medo, pra mim É perder a minha família Porque é a coisa que é mais importante pra mim Então eu tenho muito medo de perder eles Porque, tipo, se eu perder eles Como que eu vou viver, sabe? Eu fico pensando nisso Então é a coisa que eu mais tenho medo Gustavo Clemente perguntou Nem sei o que falar Só me coloca no vídeo Beleza, tá no vídeo A Rá Vasconcelos Eu acho que é assim Desculpa se eu falei errado É virgem? Não, gente Eu não sou virgem Eu sou de gêmeos E ela perguntou de novo Perdeu o bebê com quem e aonde? Eu perdi o bebê com uma amiga minha Que era da minha sala Perdi no sexto ano E foi no sítio da minha outra amiga A gente tava todo mundo lá E a gente perdeu o bebê lá Gabi Pegas Pegaria alguém da sua sala? Sim Só não vou revelar quem Troca o seu irmão de novo Beleza Gente, mudança de plano Agora eu vou chamar ele Vou falar aqui Alguém tá pedindo pra ele aparecer no vídeo E vou tacar água nele A água já tá aqui, ó Calma A água já tá aqui, olha Ai meu Deus Me deram pra te trolar Você trolou meio que esse bolo foi o pego, né? Nathalie Corrêa perguntou Quais os momentos que mais te fizeram sorrir e chorar na sua vida? Olha, o que mais me fez sorrir Foi as minhas viagens E também as comemorações pro Natal E isso me deixa muito feliz, sabe? Eu amo passar Natal Réveillon, essas coisas em família E quando tá todo mundo junto Me deixa muito feliz E também é O que que você fez chorar? Me fez chorar? Mãe Quando meu pai me Quando eu faço merda e meu pai me bate E gente A última pergunta foi do José Eduardo E ele perguntou Já passou gelão no saco? Passa, passa Passa Então gente Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa o gostei aí Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito E é isso Mentira porque eu parei Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Heróis Tchau Tchau Tchau